Numa distribuição Marte Fuse TC Killer Calibre 32 Numa distribuição Marte Fuse TC Numa distribuição Marte Fuse TC Numa distribuição Marte Fuse TC Che succede? Avanti, tiratelo su, presto! E voi altri continuate a lavorare, bastardi! Avanti, avanti! Lavorate! Ei, voi! Você aí, covarde! Responda quando falo com você! Se você está falando comigo, então use o meu nome, é Sr. Seal E todo mundo tem que chamar ele de senhor, deve ser muito importante E uma bala pode arrancar sua cabeça fora O que é tão engraçado? Voltem ao trabalho, todos vocês! Vamos, mexam-se, eu farei com o que deseje nunca terem nascido Certo, vamos dar uma descansada Você não sabe como é difícil trabalhar com esses caras preguiçosos? Eu imagino, deve ser um esforço para você Mas parece que você está tendo sucesso Eles estão trabalhando para você? E sobre o... diga-me, o que você quer? Oh, nada Logo que eu vi o senhor, sabia que era um gentleman Talvez o senhor não saiba, mas está na terra do Sr. Masterson Um gentleman como o senhor Claro Eu descansarei um minuto e depois vou Certo? Oh, não se apresse Vamos, o Sr. Masterson está chegando Mais força aí, vocês ficarão envergonhados Quando ele ver como vocês são preguiçosos Esse trabalho deveria estar para acabar Não dou nem mais um minuto Eu sei, Sr. Masterson Mas eles são os preguiçosos É verdade, Sr. Está exigindo demais de nós Calhe a boca, já falou demais Ei, você aí Você age assim com um homem do qual depende tanto? Quem é você? Alguém que é capaz de se defender muito bem Então vamos verificar Agora você viu Ou melhor, ainda não sentiu Parece que você é um cavaleiro Então você deveria ter dado o exemplo Não é isso que um cavaleiro faz? Você fez mal Você poderia ter levado essa Eu estava planejando matar você Com uma bala de prata De alta classe Mas você Preferiu outra qualquer? Você se sente um pouco melhor agora? Nós se devemos, Sr. Silvio E aqui estão os mil dólares Que nós coletamos para o senhor Nós damos isso para agradecer Mil dólares? Bom, Alonso Você é um homem De palavra Hasta luego Hasta luego, Sr. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL Aqui está a minha carteira. Eu não tenho nada nos meus bolsos, somente o forro. Por que você está quebrando tudo? Você está procurando alguma coisa na minha carruagem? Você tem apenas que me perguntar. Fique quieto. Olha, Sr. Sullivan, eles sabem de tudo. Não conseguiu perceber isso? A CIDADE NO BRASIL Não toque em mim! Acha que sou tolo? Eu disse que coisas ditas no passado poderiam identificá-lo. Tome cuidado. Estou conhecendo a voz. O quê? Eu sinto muito, Isabel. Você não deveria ter feito isso. Pare com esse subiu. Se não tivesse tentado trapacear, nada disso teria acontecido. Bem, que é que sou tolosa. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Essa rodada é minha. E isso é tudo para mim? Não, seu. Quando o pessoal joga aqui conosco, eles ficam até os últimos cinco dólares. E é isso que você vai fazer. Nós estávamos apenas passando por aqui para jogar uma ou duas. Quando perco alguns dólares, ninguém nos disse que tinha regras aqui. Gostaria de saber disso antes. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu fico. Estou fora. Três reis. Ei, espere um minuto. Eu tenho uma seguida. Você está vendo quem é ele? Sim. Nós o pegamos trapaceando. Você vai ser minha testemunha, não é? Você viu, não viu? Sim, eu vi, senhor. Saia daqui rápido. Rápido. Você está roubando. Eu tenho que pôr você na cadeia. E aí, estranho. Eu não tenho minha arma comigo. Eu não tenho minha arma. 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 Eu não tenho minha arma para as regras. Eu não tenho minha arma. 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 Eu tenho minha arma. Eu não 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 tenho minha arma. Eu tenho minha arma. Eu não 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 tem minha arma. Eu não tenho 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 minha arma. Eu não tem minha arma. Eu não tenho minha arma. Eu não tenho minha arma. Eu não tenho minha arma. Eu não tem 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 minha arma. Eu tem minha arma. Eu não 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 tem minha arma. Eu tem minha arma. Eu não tem minha arma. Eu não tem minha arma. Eu não tem minha arma.